Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no... Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez e hoje eu trago pra vocês um vídeo de Reventure, que não é nada mais nada menos do que um novo jogo que saiu aí. Recentemente eu recebi a chave dos desenvolvedores, já ficou meu agradecimento. E é um jogo de matemática bem interessante, onde você tem mais de 100 finais diferentes e a proposta é que você vai morrer muitas vezes e cada vez que você morre você aprende um pouco mais sobre o jogo. E é um jogo que eu estava muito ansioso para jogar. Vamos começar logo então um novo save. Como vocês podem perceber a arte do jogo também, ela é toda em pixel, né? Pixel art, aquele pixel art bem simples, né? E a música do jogo também é muito cativante, tanto que a música do trailer pra mim foi sensacional, olha lá. Ano 1, dia 1. Então, todas as coisas começaram normais, como o dia normal na vida de Tim. Pressione qualquer botão. Então aqui nós estamos na casa do Tim. Olha só que música boa. Que música incrível. Podemos movimentar, podemos pular e temos o botão de ação também. Beleza. E ele suporta a gamepad. Temos uma cama aqui também. Ah, podemos dormir na cama. Ok, não sei exatamente o que isso significa. Mas, enfim. Olha só, podemos sair pela janela. Meu Deus. Bom, a gente vai ter que ir aprendendo aqui na marra. É a primeira vez que eu estou jogando, inclusive. Bom dia, Tim. O rei está esperando por você dentro. Ok, dentro do castelo? Ah, chegamos. Olha só. A arte do jogo é ser o Low Resolution Pixel. É bem bonito também. Eu vi que tinha uma coisa ali em cima, né? Vocês viram ali, né? O Lorde das Trevas levou a princesa para a sua fortaleza para o leste. Pegue a espada lendária e vá para o oeste para encontrar o seu destino, Tim. Ok. E aqui o rei. Por favor, Tim. Rápido. Vá rápido e traga a minha filha de volta. Leve este item para proteger você em sua jornada. Ok. E aqui temos um baú e pegamos um... Uh, peguei um escudo. Nice. Peraí, mas o cara falou que eu precisava pegar, na verdade. É, exatamente. Ah, então, um botão de ação nós podemos nos proteger, hein? Então, deixa eu seguir aqui o caminho. Uh-oh. Disco, Tim. Nós levantamos a ponte para prevenir o ataque do Exército das Trevas. Não posso deixar você se você passar sem uma arma. Ok. Então, eu estou ligado que tem uma coisa aqui em cima, né? Então... Eu não consigo mais subir. Porque eu acho que eu fiquei pesado com o escudo. Nossa. Então... Olha lá. Eu não consigo mais pular. Porque eu estou pesado. E tem um buraco aqui no chão, não? Bom, nós não temos escolha. Não. Parece que nós perdemos ali alguma coisa que tinha em cima. Bom, tudo bem. A gente pode seguir normalmente aqui. Passando pela janela de casa. Eu queria muito pisar em cima dele, mas e se eu morrer? Eu não vou pisar em cima, sério. Se o jogo oferece uma espada, provavelmente eu não consigo matar os inimigos pisando em cima, né? Tipo o Mario. Olha essa música. A arte do jogo, cara. É tudo muito incrível, né? É perigoso ir sozinho. Espada da lenda. Luz como o vento nas mãos daquele que merece ser um herói. Deixe o peso da justiça cair sobre as forças das trevas. E conseguimos a Sword of Legend. A espada da lenda. Ha! Não. Foi sem querer. Eu assassinei o cara. Oh, não. Era pra eu ter feito isso? Nossa, eu tava tão ansioso para testar a minha nova espada. Que não poderia esperar os minions aparecerem para acertá-los. E acabei acertando o ancião. E eu também roubei a carteira dele? Então nós conseguimos o primeiro fim de sem fins. Nós matamos então ele. Ah, mudou o texto? Depois de gastar um longo tempo na prisão, pelo seu assassinato, ele foi solto de volta às ruas. Ele considerou mudar o seu nome como uma opção do menu. Nossa, então a gente meio que, entre aspas, resetou o jogo, mas... Digamos que a primeira história foi completa e a gente voltou, na verdade, depois de que a gente foi preso. Agora eu vou ser mais esperto, eu vou vir pra cá primeiro. Aí, ó. Curioso, curioso. Porque aquele escudo lá, ele é muito pesado. Então ele faz com que eu pule mais baixo. Bom, encontramos o primeiro final, né? Pelo menos. Que isso? Ah! Cliquei no botão, acho que eu entrei, hein? Tim pulou na chaminé. Preparado para compartilhar o espírito do Natal e cópia de presentes de Reventory. Todos amaram o jogo e deixaram 11 ideias de review na comunidade da Steam. Conseguimos mais um final, então. Que era o final especial de Natal, de dar review na Steam. Depois de receber reviews incríveis, Tim estava cheio de motivação e preparado para uma nova missão. Olha só, agora eu tenho a roupa do Papai Noel. Legal. Então vamos vir pra cá. Aí eu pulo pra cá. Aí eu pulo pra cá. Sobe. Eu vou passar reto aqui. O tio guarda aí, ó. Olha ele. É fácil pular por cima, inclusive, né? Ah, tem um baú aqui. É a sala da princesa. Você conseguiu o Mr. Hugs. Que é um urso de pelúcia, eu acho. Mr. Hugs destrava um poder escondido do amor. Nossa, como assim? Eu me declarei para o soldado. Não pode ser. O guarda não se mexeu e o coração de Tim foi empalado como um profissional. Ok, encontramos então mais um final. Já foram três. Será que eu conseguiria usar, na verdade, o coração... O poder em cada personagem do jogo. Poderosas habilidades de pular pode levar a problemas algumas vezes. Estamos preparados mais uma vez para uma nova aventura. Ok. Então vamos lá. Vim pra cá. Aí eu pego o coração. A gente vem pra cá. E aqui está o rei. E eu pego e pei. Uso o poder do amor. Tim pulou nos braços do rei. E deu ele um beijo épico. Todo mundo na sala se sentiu estranho. Eles começaram a andar bem devagar. Pra longe. Pra dar ao monarca alguma privacidade. Seis dias depois. Tim agora recebeu o título de a rainha do reino. Mas isso não significa que ele abandonou o seu antigo emprego de ser herói. Ah! Meu Deus! Virei a rainha do reino. Ah, agora eu entendi. Aquele dia, a rainha Tim tropeçou numa pedra e caiu de cara no chão. O guarda da frente realmente questionou se esse era de fato o herói. Que o reino precisava. Nossa, que queda estúpida. O rosto de Tim parecia mais reta do que antes. Ele vai prestar atenção mais na próxima vez. Então na verdade eu tropecei ali na... Ah, eu que usei o botão de função eu acho. Botão de... Botão de ação. Por isso que eu tropecei. Porque eu usei o botão de ação. Nossa! Então foi o seguinte. Diretamente para o ancião, hein? Ah! Eu usei no gato. Logo depois de adotar Pauloth. A rainha Tim continuou preenchendo seu coração com o amor dos gatos. Infelizmente ele também encheu sua garganta com os pelos do caso do gato. E eventualmente se engasgou na morte na cama. Puxa vida. Que morte triste. Todos os gatos no reino choraram pela perca de Tim. Nossa! Agora a gente é o Pauloth, o gato. Que incrível. Olha só. Essa cama, por exemplo, provavelmente deve me dar uma morte de... Ai! Não! Quase. Deve me dar uma morte diferente eu acho. Eu não vim pra cá ainda, né? Ah! Outra coisa. Esse jogo tem o modo Twitch também. Então daria pra fazer uma live, por exemplo. E aí as pessoas que estão assistindo vão decidir no partes da história. Bom, vamos subir aqui na forma de gato. Será que eu tô pulando mais alto? Aí eu posso até pegar a espada. Aí eu vou matar ele, obviamente. Tem um negócio aqui que eu não sei o que é. Eu posso continuar assim. Ir pra cima, pra baixo. Vamos descer. Ha! Ó! Chegou um baú. Uma pá! Você conseguiu uma chove, ó. Hum! Certeza que é pra quebrar aquele chão ali, hein? Vou postar quanto? Sabia. Verdadeiro gênio. Eita. Isso é lava. Uh! Agora vai então, hein? Meu Deus. Morri. Não! Uh! Quase morreu. Não! Ah, não! Ok. Agora morri. Um pulo mal calculado resultou em Palov caindo na lava. Esse não é o fim que ele queria. Mas foi o que ele merecia. Bem pensado. As queimaduras de terceiro grau deixaram Palov com um rosto queimado. Mas claro que a princesa olharia através disso. Vai pegar lá. Nossa, eu tô muito queimado, velho. Nossa. Vamos fazer o seguinte, então. O Mr. Huggies. E eu vou usar agora no ancião. Daí a gente sobe aqui. Chega no Mr. Huggies. E usa. Ah, eu ainda sou gato, na verdade. Palov ali, ó. Palov ouviu as palavras do ancião e finalmente percebeu o que ele significava. Não era mais tão perigoso ficar sozinho. Ou ir sozinho. Até o ancião era muito quente para Palov. Depois de ter ficado com o nosso herói, ele saiu com o shopkeeper. Então, Palov ficou sozinho novamente na sua primeira casa. Que triste. Eu vou agora pular por cima do cenário aqui. Tem que passar assim. Ah! Deu. Essas plantações foram completamente destruídas pelo dragão. Ainda bem que nossa comida restante está segura embaixo do chão. Underground. É que nós podemos... Olha só. Dragão, cadê minha espada? Precisava dela. Você conseguiu um... Hulk Claw? Oh! Nice. E ele só funciona na areia, né? Exato. Legal. Eu vou por cima aqui. Tem um baú na direita ali, na verdade, né? Uma bomba. Hum. Você conseguiu bombas. Como que eu uso? Não sei. Ah! Deve ser para... Uh! Deve ser para quebrar isso aqui, né? É. Provavelmente ele interage já com esse tipo de parede. Meu Deus. Vamos para cá, né? Botão. Passo por aqui. Que lugar bonito. Olha só. Tem alguma coisa aqui, não? O que é isso? O poder se limite desse lado no topo deste templo. Longe do alcanço do Dark Lord. Opa! Tem uma alavanca ali embaixo, né? Deixa eu descer aqui. Ih! Não consigo pular na água. Aí, acione a alavanca. Ah! Ele fechou a passagem ali da direita. E aqui... Ai, meu Deus. Nossa. Tô muito perdido. Caí sem querer. Vamos sair por aí. Ali em cima dava pra usar a bomba. E aqui a gente deu toda uma volta e saiu por baixo. Nossa. E eu caí num lago. Talvez o Paulo não poderia ler a placa. Talvez ele não soubesse o que era uma piranha. Talvez ele fosse apenas um idiota. Bom, mas o que ele tinha certeza é que ele era comida de piranha. Beleza. Conseguimos já nove mortes de dez. Vamos conseguir mais uma, pelo menos, nesse vídeo. É um jogo bem humorado. O guarda encontrou o corpo de Palovas próximo do rio e levou pra casa. Então agora todos perceberiam a sua careca. Nossa, é verdade. Fiquei careca. Vamos tentar ir pra esquerda dessa vez. Primeiro eu vou pegar a espada, né? Obviamente. Daí com a pá a gente desce aqui de novo. Provavelmente eu teria que levar essa palavra pro lado direito, né? Porque tinham várias áreas que eu poderia usar pra... Tem um botão aqui, né? Ó, aqui eu posso usar o Hulk, por exemplo, ali na direita, ó. Interessante. Deve ser por aqui dessa vez. Onde a gente vai sair? Aqui ele lava, né? É, provavelmente. Uh. Atenção. Não, é a placa diz, né? Não cave. Você foi avisado. Hum. Hum. Será que eu deveria? Por que não? Nossa. Bom, a regra principal deveria ser nunca cave para baixo, né? Mas... Meu Deus. Agora. Meu Deus. Meu Deus. Palove fechou seus olhos e lembrou da placa enquanto ele caía na parte mais baixa do buraco. Ironicamente, ele apenas, enfim, morreu de fome. Que triste. Pesadeiros sobre quedas eram muito comuns na família de Palove. Não só na família dele, né? Acho que todo mundo já sonhou caindo do nada e acorda no susto. Então, Palove acordou quando ele ouviu o guarda lá fora. Hey! Ah, voltamos! Mas então é isso, pessoal. Esse daqui é praticamente o início do Reventure. É um jogo muito legal e muito baratinho também, como vocês podem ver. Existe muito humor e criatividade nesse jogo. Onde você tem 100 opções diferentes para você terminar o jogo. Então, é um jogo cheio de criatividade. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Rumble Bando na descrição do vídeo. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais e de entrar no Discord Secreto do M. Valeu, até mais e tchau. Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri